E olha, Mari, eu vou te falar Eu tô usando bastante minha casa nessa quarentena Pra produzir conteúdos, pra criar Onde você mora, Lari? Eu moro aqui no Rio, no Leblon Você mora com alguém? Você mora sozinha? Não, eu moro sozinha E eu tô morando aqui nesse apartamento Desde março, não, desde fevereiro Uma semana antes do carnaval Eu vim morar aqui Então é mais recente Então é uma morada nova, né? Que você entrou na quarentena já no apartamento novo Já curtindo o ambiente novo E isso ajuda? Ajuda, acho que dá uma inspirada maior Novos ares inspiram a gente a criar um pouco mais E você usa qualquer cantinho? Algum cantinho especial da casa pra trabalhar? Pra compor? Tem algum lugar que você goste mais de ficar? Olha, vou te mostrar Eu costumo ficar aqui na minha sala Compondo Geralmente eu abro um vinho À noite E fico aqui, ó Nessa mesinha Onde eu montei um mini estúdio Eu vou mostrar direitinho pra vocês Eu montei um mini estúdio Porque eu tinha planos nessa quarentena Pra finalizar o meu EP Que eu vou lançar em breve E a gente não conseguiu mais ir pro estúdio Pra gravar Então a minha solução foi comprar um microfone Comprar uns aparelhos E de casa mesmo eu gravei essas vozes e enviei E aí é pouca coisa A gente não é um mega equipamento não Vou mostrar pra vocês o meu cantinho Peraí Já é um home studio Já consegue trabalhar de casa Já tá super bom Ó, aqui fica o meu computador Com o meu microfone Esse cantinho eu montei todo pra me inspirar Ai, que delícia Que lindo Eu gosto muito de criar aqui É um lugar onde eu me sinto bem, confortável E é da onde saem muitas músicas boas Foi daí que saiu Eu vou contar pra ela e minha bad As vozes eu gravei com esses equipamentos Mas eu tava passando a quarentena na minha casa Lá em Niterói Porque a gente gravou clipe lá também E aí as vozes eu gravei lá Mas foi com esse microfone aqui E eu fiz guia aqui Pra mandar pra eles também Eu também fiz composições pra outras pessoas Pra Rebeca Ah é? Você tá compondo pra uma galera, né? Sim Eu tô participando de vários grupos de composição E é daqui que saem as inspirações pra essa galera E o clipe de minha bad você gravou lá em Niterói Ou aí também, lá, né? Eu gravei lá em Niterói Junto com Eu Vou Contar Pra Ela E junto com a próxima música que ainda vem A gente, num período de 24 horas Conseguiu gravar três clipes Isso foi, acho que, o nosso recorde Mas eu tô sabendo aí que vai ter algumas ações ainda Pra minha bad nas redes sociais E que você vai fazer direto da cama? É desse quarto, dessa casa? É, dessa cama Vou mostrar pra vocês Aqui, na verdade, é a minha sala onde eu crio E da onde vem minhas inspirações Mas aqui, eu acho que vem minhas... Dessa cama, vem minhas histórias A parte mais íntima, né? Pois é, eu até... Olha só, não sei se dá pra ver Eu até tô gravando o conteúdo A Clonica me ajuda, né? Tem algum cantinho aí que você ainda não mostrou Além do quarto e da sala Que você acha mais especial Que você gosta de passar mais tempo além desses dois? Olha, eu acho que onde eu mais passo tempo Se não for na sala e no quarto É na cozinha Por isso que eu perguntei Porque cozinha é o coração da casa É aqui minha cozinha Ainda bem que tá arrumada Ai, aqui eu fico também É uma forma de criação, né? Acho que na quarentena, gente Eu, pelo menos, tô me virando E tô, às vezes, arriscando em fazer coisas novas Receitas Porque isso acaba que vira um prazer também, né? Você virou chefe da quarentena também? Todo mundo virou meio chefe, né? Na quarentena Ai, eu virei E é aquele chefe que tem que fazer tudo com o que tem, né? Porque, às vezes, a gente não tem muita coisa A gente sai misturando E sai ali um prato especial Lari, muito obrigada Por mostrar a sua casa pra gente Por contar as novidades E a gente espera o próximo lançamento Eu que agradeço, Mari Obrigada a você Toda a galera do Popline Que, inclusive, colocou minha badge Na playlist Popline Trends E eu tô muito feliz Muito, muito obrigada Pelo carinho que vocês sempre têm comigo E portas abertas aqui pra minha casa Mesmo que virtualmente Vocês são sempre bem-vindos Obrigada, Mari Um beijo Beijo Tchau 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 Tchau